Informações super importantes sobre futebol que você talvez não saiba a parte 2. Primeiro, de todas as pessoas do mundo que não são clubistas, somente 1% acha que o Palmeiras não tem mundial. Já os outros 99% tem certeza disso. Segundo, atualmente o Cristiano Ronaldo não joga no Flamengo. Terceiro, uma partida de futebol não pode ser iniciada se tiver um dinossauro no meio do campo. Quarto, depois de análises super apuradas, foi descoberto que o Messi é argentino. Quinto, todo time de futebol tem um jogador que pode colocar a mão na bola, e ele se chama goleiro. Sexto, por incrível que pareça, o Romero nunca jogou no Barcelona, provavelmente porque ele está muito acima desse clube. Sétimo, muitos zoam o Botafogo dizendo que ele não é um time grande por não ganhar muitos títulos. Porém, mesmo assim, o Botafogo atualmente tem a mesma quantidade de libertadores que o Real Madrid. Oitavo, de acordo com especialistas do nosso canal, que atualmente tem apenas um integrante, somente clubistas discordam que o Corinthians é o maior clube do mundo. Claro, sem clubismo.